Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Hoje nós vamos falar sobre curva de propagação e infecção do Covid-19 no tempo. Essa aula é uma aula de número 12 de uma playlist denominada Física com Maple, mas especificamente vamos falar sobre animações de curvas. Bem, essa aula sobre curva de propagação do Covid-19, nós já fizemos uma aula tratando a equação diferencial que rege a propagação do Covid-19, resolvemos a equação diferencial. Essa equação diferencial, chamada equação diferencial de Richter, ou função logística generalizada, é a mesma equação diferencial de Bernoulli, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Há coeficientes nesse momento constante, o coeficiente não homogêneo e não linear. Apesar da equação diferencial ser não linear, a equação de Bernoulli, diferencial de Bernoulli, é uma equação que apresenta uma solução exata, analítica. E aí, nós vamos fazer aqui uma breve explanação dos resultados dessa aula que já foi feita, e discutir os principais parâmetros, que essa função depende de seis parâmetros, e esses seis parâmetros, dependendo de como é que você muda eles, a forma da curva, o comportamento, a taxa de infectação, a translação em relação ao eixo horizontal, o tamanho da pandemia, a latência, tudo isso são variáveis relevantes, que irão influenciar nessa função que descreve a propagação, a contaminação do coronavírus. Bem, falando também de física, essa mesma equação diferencial pode descrever sistemas físicos como a da mecânica estatística, que são chamados condensados de Bose e Einstein. Bose e Einstein, não, condensado de Fermi e Dirich, perdão, que é a descrição estatística de partículas que têm espinha em cemiteiro, que são os férmios, mas especificamente os elétrons, por exemplo. Então, sem mais delongas, vamos aqui. Então, o parâmetro da equação de Richter, quais são os parâmetros dessa equação? Ela também pode ser chamada de função logística generalizada. Quando você considera certas constantes que aparecem em casos particulares, você obtém a função logística usual, que tem implicações bastante interessantes na medicina, por exemplo. Você pode descrever o crescimento de tumores, a propagação de câncer, e também descrever sistemas epidemiológicos, que é descrever a taxa de propagação, de contaminação, de infecção de uma dada população, de uma dada região do planeta. Então, vamos lá. Então, a equação, depois que você resolve a equação diferencial, de Bernoulli, você encontra essa equação. Essa equação que eu chamei de COVID, ela depende de seis parâmetros. Kappa, Q, Alpha, Ni, o tempo e T0. Então, é uma equação que descreve a taxa de propagação no tempo da pandemia, do coronavírus, perdão, do COVID-19. E aí, a priori, esse Kappa, Q, Alpha, Ni, T0, são números. Mas, eles podem ser funções também. E aí, se for funções, a equação, claro, não vai ser essa. Mas, você tem a equação diferencial e pode aplicar algum método médico e resolver. Então, a priori, Kappa, Alpha, Ni, Q, T0, são números. E aí, a primeira análise que eu irei fazer aqui, é pegar essa equação, e variar ela no tempo mudando os valores de Kappa. Quando você muda os valores de Kappa, variando no tempo, essa função que eu chamei de COVID, os outros parâmetros, os outros parâmetros, Q, Alpha, Ni e T0, permanecerão constantes, assumirão os mesmos valores. E aí, eu vou assumir todos eles como sendo igual a 1. Então, aqui você gera um comando de Plot, para você plotar o gráfico dessa função. E eu vou plotar ele, variando, mudando os valores de Kappa. Primeiro, 0,1, depois 0,5, 1 e 2. Então, são quatro gráficos. As cores na ordem é preto, vermelho, ciano e magenta. Então, o gráfico que nós obtivemos, da função de Richard, que eu chamei de R de Richard, é uma função que depende de seis parâmetros. Eu deixo a função mudando no tempo, aqui no eixo horizontal. E eu vou mudar o Kappa. E os outros parâmetros, que Alpha, Ni e T0, permanecerão unitários, permanecerão constantes, igual a 1. Então, perceba que o gráfico é esse aqui. Então, o gráfico em preto é para Kappa igual a 0,1. Vermelho, meio, ciano, 1. E K igual a 2 é o magenta. Então, perceba que quando você muda o Kappa, a função de Richard, que representa aqui a taxa de contaminação, a curva de propagação do Covid-19, ela muda. Então, o que significa isso na prática? Isso significa dizer que quanto maior o Kappa, maior seria, digamos assim, a ordem de grandeza, o tamanho final da pandemia. Quantos... Se você tiver várias regiões sendo contaminadas pelo Covid-19, aquela região onde tem o maior gap entre a curva e o eixo horizontal, ela terá a maior taxa, a maior quantidade de pessoas infectadas naquela região. Então, aqui, você mudando o Kappa, o Kappa na cor magenta, é 2 e o preto é 0,1. Então, isso que significa esse parâmetro na equação de Richard. Bem, a próxima variação, então, vai ser os mesmos valores. Agora, eu vou mudar o Q. Então, a minha função, eu vou deixar tudo igual a 1, todos os parâmetros, exceto o Q. Vou pegar o Q e fazer a variação dele no tempo da minha função e deixar os outros parâmetros fixos, iguais a 1, normalizados. E aí, quando você vai olhar o gráfico desse comportamento da função de Richard, você pode perceber o seguinte, que o gráfico aqui em preto é para um Q 0,1, vermelho, meio, os mesmos valores, ciano, Q igual a 1, e o magenta, que é igual a 2. Então, perceba que esse comportamento de mudando o Q, aqui no eixo horizontal, é o tempo, e no eixo vertical, é a curva de contaminação, a curva de propagação do COVID. Então, esse parâmetro Q, quando você muda ele, você faz uma translação no eixo temporal. Então, por exemplo, quando você tem um Q da ordem de 0,1, quando você aumenta ele para 2, a curva, ela continua a mesma. Você só translada ela nesse, num dado instante, mais para a direita. Então, quando você vai aumentando o Q, você pega a curva em preto, por exemplo, e arrasta, translada ela, sem alterar a sua forma, arrasta ela no eixo temporal. É uma translação no eixo temporal aqui. Então, esse é o parâmetro que representa a variação de Q. Você arrasta a curva mais para a direita, quando você aumenta o Q. O próximo parâmetro a ser analisado vai ser agora a variável ni, que aqui no Maple nós denominamos como sendo nu. O ni, quando você digita no comando no Maple, é você ter que digitar não ni, mas sim nu. Então, o ni, o ni é esse parâmetro que está aqui, aqui o ni, ele está aqui e aqui. Então, novamente, eu vou mudar o ni, a minha função vai variar no tempo e os outros parâmetros, k, q, alfa e t0 permanecerão fixos, constantes e iguais a 1. Então, aqui, novamente, a curva de Richard, que representa a curva de crescimento, a curva de propagação do Covid-19 em relação ao tempo, o ni igual a 0,1 é o gráfico em preto e ni igual a 2 é o gráfico aqui em magenta. Bem, quando você muda o ni, o que você está mudando? Na verdade, essas funções, essas curvas que estão descritas aqui, elas recebem o nome de sigmoides, é uma série de curvas que tem esse formato em S. Então, quando você muda o ni, você muda a forma da curva. Então, aqui você tem uma sigmoide mais abrupta, porque eu não mostrei aqui o gráfico, mas aqui ela vai rapidamente, sobe como se fosse um pico e depois estabiliza, estabiliza em 1. então, quando você vai aumentando o ni, você vai deixando a curva um pouco mais na forma em S, mais suave em S. Então, esse parâmetro ele altera a forma da curva, no caso da sigmoide, e também ele influencia em parte aqui a taxa de infecção, a taxa de crescimento dessa curva. Então, em resumo, o ni ele vai alterar a forma da sigmoide, que é essa curva na forma de S. Quando você aumenta, você vai deixando a curva mais parecida com o S, que a gente denomina ela como sendo curva sigmoide. Próximo parâmetro a ser analisado é o parâmetro agora alfa. O alfa vai mudar. Quem é o alfa é esse camarada que aparece aqui na exponencial. Alguns dados, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde, na OMS, eles são colocados lá, apresentam gráficos e tudo mais e é comum dizer que a curva que representa o Covid-19 é uma curva exponencial. E por quê? Porque está aqui, ela é descrita por uma função que tem esse caráter. Então, aparece aqui a função exponencial, aqui no denominador. Então, eu vou variar agora o parâmetro alfa. O parâmetro alfa, pessoal, ele representa a taxa de infecção. E o que significa isso? Então, está aqui, eu vou mudar o alfa, 0,1, meio, depois 1 e 2. Novamente, eu vario a função em relação ao tempo, mudo o alfa e deixo os outros parâmetros, k, q, ni e t0 fixos. Então, quando você percebe aqui na curva, em preto, em preto você tem alfa igual a 0,1 e o gráfico magenta, ele representa aqui alfa igual a 2. Então, o que você vai perceber é o seguinte, perceba que a curva em magenta, ela tem uma inclinação maior, se você pegar, por exemplo, esse ponto aqui, que é comum para todos os gráficos, e passar uma reta tangente a ele, você vai ver que a tangente nesse ponto apresenta um ângulo de inclinação em relação ao eixo horizontal, um ângulo de inclinação maior na curva em magenta do que em relação a preta. E o que que isso significa, se você tem uma derivada naquele ponto maior, um ângulo maior, então, lembra que a derivada, a representação geométrica da derivada é a tangente no ponto. Então, a tangente é uma função crescente, quanto maior o ângulo, maior o valor da tangente. Então, se esse ângulo aqui é maior na curva em magenta, significa dizer que o alfa é maior. Então, o alfa aqui, o alfa igual a 2 é na curva magenta aqui. Então, quando você aumenta o alfa, esse alfa ele está te dando a taxa de infecção. Então, em certos países, em certas regiões, você tem uma taxa de contaminação maior ou menor. E aí, você representa esse parâmetro, que é a derivada da função no ponto, através do parâmetro alfa, dessa quantidade de alfa que aparece dentro da equação de Rischer, ou curva logística generalizada. E para fechar, nós vamos já mostrar agora o último parâmetro, que é o parâmetro T0, mudando. T0, 0,1, 0,5, 1, 2. Como é que você enxerga a variação desse T0 na equação de Rischer? Novamente, deixando a função mudando no tempo, deixando todos os parâmetros fixos, iguais a 1, e mudar o T0. você tem aqui o gráfico em preto, T0 igual a 0,1, e o gráfico aqui em magenta, T0 igual a 2. O que esse parâmetro T0 influencia? Então, em certas regiões, onde há contaminação do coronavírus, você pode ter um tempo de latência maior ou menor. O que isso significa? Significa dizer que, por exemplo, em certas regiões, por exemplo, a doença só começa a se manifestar com 7 dias. então, tem um valor de T0. Em outras regiões, tem um tempo de latência, um tempo de manifestação de 10 dias. Então, essa mudança em T0 provoca um tempo de latência diferente. Então, em certas regiões, você vai ter a doença estar no indivíduo, estar na pessoa, mas ainda não se manifesta. Até ela se manifestar, ela tem um tempo de latência, que ela fica adormecida, digamos, no organismo. Então, esse tempo de latência, você enxerga ele como sendo um parâmetro T0. T0, ele é, quanto maior o T0, maior o tempo de permanência da doença ali no organismo sem se manifestar. E aí, só depois que ela começa a se manifestar que você começa a ter, digamos assim, a propagação da doença numa certa região. bem, agora vamos mostrar esses mesmos gráficos, como é que você pode animar ele, gerando curvas no Maple. Então, é o mesmo gráfico, eu vou pegar a mesma função, você reinicia todos os comandos que você executou na sessão anterior e usa o pacote chamado plots. Esse pacote plots são todos esses comandos, é uma biblioteca que carrega todos esses comandos aqui, quando você chama ela aqui nessa linha de comando, quando você digita ela nessa linha de comando aqui, você carrega todos esses comandos em especial dessa biblioteca, né, aqui dentro do plots. Então, é importante usar ela porque ela vai usar esse comando. Em Mate, você vai animar a curva, você vai animar os gráficos. Então, você coloca a função aqui, os mesmos comandos que nós tínhamos lá em cima, eles estão aqui, estão aqui, perdão. Esse trecho daqui até aqui, nós já fizemos lá em cima, são esses gráficos aqui, todos esses gráficos, eles têm uma linha de comando, tá aqui, essa linha de comando, substitua até aqui, eu vou pegar todo esse termo aqui, ctrl-c, você marca no cursor ctrl-c e leva lá pra baixo pra fazer o comando de animação. E aí, vou fazer ele aqui, aqui, covid, aí, veja, vou copiar e colar ele bem aqui. Bem, e aí você coloca, abre e fecha parênteses, coloca o comando animate, que tá dentro desse pacote aqui, dentro dessa biblioteca, aqui, e aí quando você faz isso, você vai fazer o que? Essa função muda no tempo, então, vou pegar, fechar aqui o cochete, vírgula, e o t, eu vou variar o tempo, vai ser a minha variável de mudança que vai provocar a animação. Então, vou variar essa variável temporal, t, de menos t maiúsculo a t, a t maiúsculo, de menos a mais, e esse t, eu vou mudar, agora eu vou mudar o t maiúsculo, de menos 3π a 3π, e vou usar uma quantidade de frame de 50. Quando você faz isso, o gráfico gerado, é esse de baixo aqui, é esse gráfico que eu vou animar ele, tá aí, então você provoca a animação do gráfico que nós vimos, o primeiro gráfico, esse gráfico aqui é para mudança de capa, capa 0,1, aqui capa igual a 1, capa igual a 1, e capa igual a 2, então eu vou fazer os mesmos gráficos que nós vimos na primeira sessão, só que eu vou animar eles, então você pode, por exemplo, aqui fazer vai e volta, vou fazer o gráfico ir e voltar, então ele vai e vem, depois volta novamente, você varia, faz o loop, digamos assim, aqui nos gráficos animados na curva de propagação do Covid-19, usando a equação de Richer, que é oriunda de uma equação diferencial de Bernoulli, que é uma equação diferencial não linear, porém apresenta uma solução que nós acabamos de ver exata, analiticamente, tá, então está aqui o primeiro gráfico, deixei ele animado aí, vou gerar o segundo, agora mudando o quê? então vou gerar o segundo, agora mudando o quê? Está aqui, de novo, vou fazer ele e voltar e gerar a animação, executar, está aí o gráfico sendo executado aí da função de Richer, que descreve a propagação do Covid-19. Aqui, agora vou mudar o ni, está aqui a mudança do ni, de novo, fazer ele voltando e executar, né, eu vou pegar sempre o mesmo comando e só replicar ele mudando os parâmetros, tá, que nós já fizemos anteriormente na primeira sessão, agora eu vou mudar o valor de alfa, está aqui, vou gerar o vai e vem nele, a quantidade de frames continua a mesma, né, que é 50, todos os parâmetros são idênticos, eu só vou mudando, né, a função no tempo e mudando uma variável e deixando as outras fixas, né, constantes. E aqui, vou mudar o T0, né, que é o último gráfico aqui, vou mudar o T0 para executar. tá certo? Espero que todos tenham entendido, né, como é que se dá a propagação do COVID, né, é um dado bem interessante, né, que nessa aula que eu, que está no canal, eu discuto melhor, por exemplo, pontos de máximo, pontos de inflexão da curva, faço a discussão também com relação a esses seis parâmetros, como é que eles influenciam, né, o gráfico, dou mais detalhes, então você pode conferir lá essa aula que é bastante interessante porque você compreende o grau, a natureza dessa pandemia, como é que se dá a propagação, como é que você pode prever o tempo em que essa taxa de crescimento ela é máxima e depois começa a diminuir, a mudança na concavidade, né, da curva, então essa e outros, uma série de outros detalhes, eu discuto, né, numa aula em especial no canal e lá você pode conferir e tentar entender esses resultados que muitas das vezes estão presentes em livros, em jornais, digamos assim, em artigos e fica um pouco difícil a compreensão, espero que tenha ficado um pouco claro nessas aulas, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!